Olha só, o vereador Jackson Vinícius Cunha, de 33 anos, foi condenado a 32 anos, 6 meses e 7 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição de adolescentes. Nós mostramos no dia 8 de abril deste ano que o parlamentar, empresário e líder religioso de manga no norte de Minas, ele foi preventivamente preso, após a mãe de um adolescente de 13 anos procurar a polícia, alegando que o filho foi abusado pelo homem. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior traz os detalhes dessa condenação. Balança aí. Pouco mais de 5 meses após a denúncia, o vereador Jackson Vinícius Cunha, de 33 anos, foi condenado por estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição de adolescentes. O parlamentar foi preso preventivamente no dia 8 de abril deste ano, após a mãe de um adolescente de 13 anos procurar a polícia civil e afirmar que o filho foi abusado pelo homem. Disse que seu filho teria chegado em casa com certa quantia em dinheiro e estava apresentando comportamento estranho, tendo suspeitado inicialmente a ocorrência de crimes sexuais. Foi instaurado um inquérito policial e após a oitiva de mais de 10 envolvidos ao todo, apurou-se elementos probatórios suficientes para a realização do indiciamento. No decorrer da investigação, a polícia chegou em outros 4 meninos, que também foram vítimas de Jackson e teve acesso a mensagens enviadas pelo vereador para os adolescentes. Ficou comprovado que o autor usava as redes sociais para atrair as vítimas e oferecia dinheiro em troca dos abusos. A fase de investigação ocorreu de modo sigiloso, em uma atuação conjunta da polícia civil com o Ministério Público. Segundo a denúncia, o réu praticou por anos os abusos contra os 5 adolescentes, que tinham entre 13 e 17 anos. O homem se aproveitava da situação de vulnerabilidade social dos meninos. Nos depoimentos, as vítimas contaram que tinham medo do poder econômico e da influência política do vereador. Ao todo, ele foi condenado a 32 anos, 6 meses e 7 dias de prisão. A pena deverá ser cumprida em regime fechado. A justiça negou o pedido do réu recorrer da sentença em liberdade. O Ministério Público fixou o valor de um salário mínimo para a reparação de danos morais às vítimas. Segundo o MP, além de vereador, Jackson era empresário e líder religioso na cidade de Manga, no norte de Minas. Na época da prisão, a Câmara Municipal divulgou uma nota, dizendo que não tinha conhecimento dos crimes e que a situação causou surpresa. Procuramos novamente a instituição, mas as nossas ligações não foram atendidas. Até o fechamento da reportagem, não conseguimos contato com a defesa do condenado. Pois é, depois do trabalho de investigação, o trabalho esse foi conduzido de forma sigilosa. Chegamos aí à informação da condenação desse parlamentar, que também é líder religioso, empresário, que usava dos seus poderes como vereador, como empresário, como líder religioso, para aproveitar, na verdade, desses jovens que estavam em condição de vulnerabilidade. oferecia pelas redes sociais valores e outras cocitas também, em troca de favores sexuais, em benefício de favores sexuais. Agora, isso é um absurdo, gente. Ainda bem que essa mãe aí conseguiu perceber a alteração no comportamento do filho e foram aparecendo outras pessoas também, outras vítimas, durante a investigação, porque você tem que ficar atento, atento aos comportamentos dos seus filhos, dos jovens, que são facilmente seduzidos, porque a rede social hoje já tem que ser inspecionada pelos pais irresponsáveis. Ah, mas isso não é invasão de privacidade? Não, nunca. E também não é abuso nem excesso de cuidado, não. Pelo contrário, é atenção, é amor, é proteção mesmo. É olhar qual o site que ele está ali acessando, quem são as pessoas. Ah, é um amiguinho meu. Veja quem é essa pessoa, quem é esse amigo, de onde ele está falando, de onde ele está acessando. Conheça os pais dessa pessoa que está conversando com o seu filho. Fique atento, porque toda e qualquer situação de abuso, ela pode ser assim, acontecer e você receber ameaças. De repente, não conta não que eu posso expor esse vídeo, eu posso expor essa conversa, fotos, eu posso contar para todos os seus amigos. Então eles ficam com medo, ficam retraídos. Muito boa a investigação, muito bom trabalho de investigação que colocou na cadeia aí esse parlamentar. Muitas pessoas ficam assustadas, né? Pessoa que foi colocada para representar e fazendo esse tipo de atrocidade. Isso destrói a cabeça dos jovens e, consequentemente, toda a família, viu? Pode falar, fica atento aos comportamentos do seu filho, tá? Atenção às redes sociais. Fácil não, viu? 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 Fácil não, viu?